Cortes da live. Não teve introdução. Alexandre Maria. Vergonha dos esportes parte 7. E essa é a parte 7 dos momentos de vergonhas escurtivas. E também de momentos de muita belezura. Que abundância, meu irmão. É verdade. E ocasiões onde são registrados os mais belos feitos da humanidade. Caraca. Além de que é através dos esportes que as pessoas superam seus limites. Como esse saci perere das neves. Não riam. Não riam. Senão eu vou de tobogã, hein. Provando a todos que mesmo sendo um despernado. Ele consegue competir e esquiar tão bem quanto uma pessoa normal. É, mano. Ai, ai. Provando a todos que se você tiver força de vontade e foco. Você pode ser quem você quiser. Gostorna. Então agora veremos mais pessoas se descartando. Mais pessoas passando vergonha. E claro, mais pessoas comemorando antes da hora. Caraca, mano. Caraca, mano. O cara ia fazer arrasta-joelho no chão de lodo cheio de pedra. Que burro, mano. Dá zero pra ele. Tô louco, mano. Caraca. Na corrida de marcha atlética. Aquela corrida tosca que parece que tá todo mundo sambando. E apertado pra cagar. Essa aqui então anda toda desmilinguida. Isso aí deve deixar a parte interna da coxa toda assada. Caraca. Quem é gordo sabe muito bem como é. Na final dessa corrida rebolante que aconteceu lá na Espanha. Essa aqui ficou em primeiro e essa outra em segundo. Mas o importante é essa boca aberta que vinha em terceiro. Ela já tava vindo toda feliz e sorridente para ganhar o bronze e subir no pódio. Tava já até comemorando. Mas então de repente. Nossa, que coisa mais triste. A infeliz a um pentelho para o final relaxou o rabo e perdeu a corrida. Coitada. Vejam só como ela tava toda radiante. Toda feliz. Toda úmida. Prado nada bom. Entrou com tudo seco no buraco errado. Pedeu os prêmios e a medalha de bobeira. E depois ficou dando desculpinha. É aquilo que já falei antes. A cabeça não pensou? A bunda apagou. Quem aí sabe andar de patins? Eu não sei. Nunca sou. Nas finais das Olimpíadas Asiáticas de corrida de patins com revezamento. Os Komi Cachorro estavam disputando o sonhado ouro. Nessa modalidade dois dão uma volta e dão uma dedada no amigo para ele continuar as outras voltas. A última volta ficou entre o comer o tuboráquio na cama de furo. Mas então acontece isso. Foi comemorar e perdeu. Perdeu por 10 milissegundos. Uma diferença tão pequena quanto o tamanho médio do pinto desses caras. Vejo esses chinas com essas roupas e fico em dúvida se é homem ou mulher. E essa foi a foto que saiu para os jornais. O cara comemorando a derrota. Agora ele vai voltar para casa todo humilhado para chorar e comer pinxer com labrador feita pela avó. Mano... Mano, eu já vou falar antes de qualquer coisa que eu falo de tudo falho. Sempre quando eu vejo alguma luta, tá ligado? Seja boxe, moitai, dano, MMA. E eu vejo um cara fazendo graça. Eu torço fortemente contra ele. Eu falo, mano, esse cara tem que se ferrar e tem que se ferrar bonito. Tem que tomar um lokaute épico. E eu acho que para mim a degustação é o que vai acontecer. Será? Vamos ver. Adoro. E é lá. Ah, ah, ah. O cara está se achando a Carla Pérez das Sombras. Ué, legal. Mas no mundo das lutas sempre tem esses idiotas. Droga, eu pensei que ele ia tomar uma fumada, pô. Que droga. Ok, vai, vai. Sempre vai ter esses caras desrespeitosos. E já vimos nas outras partes dessa série o que acontece com esses lutadores metidos. Exatamente. Exatamente. Sempre se dão mal. Ai, ai, ai. Ah, bimbi. Caraca. Batei no chão. Agora, gente, essa costelinha. Ai. Esse deve já tinha visto. Hoje que eu vi isso aí, cara. Não sei se foi no Instagram. Não sei se foi no TikTok, sei lá. Mas esse daqui... Essa botagem foi ótima, cara. Não, mano. O Salvatore nessa hora fica feliz, né, mano? Tufo. Meu caramba, esses caras... Mas esse boçal aqui foi longe. Semanas antes da luta, ele ficou falando em todas as entrevistas que o seu adversário iria sair aleijado numa maca de hospital. E na conferência, o escroto continuou de escrotice falando isso na cara dele. Seria tragicamente engraçado se acontecesse o contrário. Que cara mais babaca. É um becido, né? Ó, é, mano. O idiota não sossega o rabo nem na hora da luta. Bom, mas vamos ver até que ponto ele vai continuar com toda essa atitude arrogante dele. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Bate. Bate. Opa. Opa. Ai. Opa. Homem. Meu Deus do céu. Essa doeu na alma, mano. Eu acho que esse tipo de coisa, quando acontece, a gente sente dor via Wi-Fi. Isso e quando leva um chute no saco, meu irmão. Ô, louco. E ainda vai ter esse efeito sonoro, né? O falo de tudo bota, meu pai. Ai, caraca, bicho. Acabou! É tetra! E adivinha só? Ele não vai sair de maca, mas vai sair de cadeira de roda. Não, peraí. Um peso da Thais Carla, além de ter apanhado como uma vadia, ainda quebrou o pé. E adivinha só quem saiu de maca. Ai, eu tenho que ir embaixo, mano. Já é quase meia-noite aqui, mano. Eu tô esquecendo isso. Eu tenho que ir embaixo. Caraca, bicho. Eu acabei de falar. Eu não vi essa luta. Eu não sabia disso, cara. Eu não acompanho, tá ligado? Eu não sabia. Eu ainda falei, seria irônico. Seria praticamente irônico se ele saísse de maca. E foi exatamente o que aconteceu. Ai, que delícioso. Mano, desci. Bem feito, mané. Nunca desiste mal aos outros, senão pode voltar contra você. Agora ele tá aí todo humilhado e aleijado. Ah, bem feito também. Bem feito. Fala bem aleijado. Ah, não, mané. Vocês sabiam que todos os esportes olímpicos também tem a sua versão paraolímpica? Ok. Sabia. E nunca devemos duvidar da capacidade deles, já que fazem tudo com maestria. Burro. 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 Sem os braços e também sem as pernas. Oh! Olha! Oh! Os esportes são atividades extremamente inclusivas. Banananana. Ai caraca Agora se você fica com alguma peninha vendo isso Vejam só o que ocorreu nessa corrida feminina de cabirudas De antemão já peço desculpas pela imagem deficiente Não achei o vídeo completo com qualidade melhor A corrida estava andando muito bem Até que de repente a coisa desandou A coisa desandou, entendi Uma garra Mano, desse jeito elas vão ficar sem andar E ainda na volta a seguinte quase outra desgraça Mas que corrida caótica As mulheres aro 18 se estrupiaram A cordinha do sino arrebentou e ainda quase teve atropelamento Mas afinal o que causou essa desgraça? Mas que filha da Essa despernada apertou o freio da outra cadeira na sacanagem Quase deixou as paraplégicas tetraplégicas E ainda ganhou a corrida e ficou tudo por isso mesmo Bom, mas não tem o que fazer É se levantar dessa situação e caminhar sempre em frente Mano, peraí Mano, peraí Tá impossível Peraí A vida é isso Um passo de cada vez Quem aí já tá velho com pentelhos brancos deve se lembrar das Olimpíadas do Faustão Que era uma série de gincanas que o infeliz tinha que atravessar um percurso cheio de obstáculos Para ganhar prêmios Nossa, isso daí era o entretenimento dos anos 90, 2000, tá ligado? Caraca, eu não tinha TV a cabo na época Nessa época eu não tinha TV a cabo Pra vocês terem noção Eu tinha tipo aquelas antenas E era uma antena que ficava lá de fora E aí eu tinha que ficar girando lá Meu pai falava, ó, tá bom, tá ruim Então, pai, tá bom Tinha que girar e tal O negócio tava lá em cima Por quê? O fio tava lá Conectado lá em cima Na antena e tal E eu tinha que girar Pra ver se ele pegava melhor O sinal pra esse lado Aí dependendo do canal Tipo, ó, tava na Globo Então nesse lado tava bom Aí na SBT pra esse lado tava bom Aí na Band O fio no meio Tá ligado? Então assim Eu sou dessa época aí, tá ligado? Da época das cavernas mesmo, tá ligado? Então assim Como eu não tinha muito entretenimento na época Onde eu morei também Não era um lugar muito bom De se entreter também, né? Então isso daí Era uma das coisas mais legais Que eu gostava de assistir, tá ligado? Muito bom Ponto RIPCAI, mano Ponto RIPCAI Que por sua vez Era uma imitação De uma gincana gringa Chamada Wipeout Ah, normal Normal Eu não sabia disso na época Nego se descaralhava muito feio nisso Oh! Ai! Oh! 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 Ai! Ei! Ai! Mano, vem aí! Oh! Mano! Que isso! Botaram a trozaba do Negão pra... Mano! Caraca! Mano, a mulher envergou, mané! Mano, a mulher envergou, mané! Mano, a mulher envergou, mané! Essas gincanas são feitas para matar Mas esse cara aqui estava super bem Tinha tudo para ganhar Mas resolveu cagar no pau no final Se celebrar Quora, eu conheci Tivar uma famenta E a 不要 Esmeralda O que foi deация É daquela built É daquela existagement E daquela de Que imbecil. O idiota chegou a voltar só pra fazer essa palhaçada e caiu de bunda pro alto. Perdeu tudo pra nada. Que imbecil. E pra finalizar. Muitos aí já viram gol contra no futebol. Mas aposto que ninguém nunca viu no basquete. Essa desgraça jamais vista aconteceu nesse jogo de basquete feminino. Eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto. Nessa eu vou ficar quieto. É melhor. Não acredito nisso. Ela vai fazer de novo. Mas o que que tá acontecendo, cara? Women. Tipo, a outra que era pra fazer a cesta ali, ela voltou pro outro lado. Mano, até eu buguei aqui, meu irmão. Até eu buguei, na moral. Eu também. Mas mais incrível foi nesse outro jogo. Era grande final. Os dois times estavam meio que empatados e esse era praticamente o último lance do jogo, faltando apenas cinco segundos para acabar a partida. A vitória do time está nas mãos desse cara. Bora, negão. Bora, negão. O time de branco conseguiu. Desempataram, faltando apenas meio segundo para acabar. Brabo, brabo, brabo. Brabo. O estádio veio abaixo. Mas ainda faltava meio segundo de jogo. Mano, eu acho que eu conheci daí. Eu acho que eu vi isso aí. Caraca, o cara vai jogar lá de baixo e vai acertar, mano. É. A cara de boçal do técnico completamente incrédulo. Bom, veja pelo lado bom. Pelo menos os caras jogaram na cesta certa, né? O cara conseguiu acertar a bola lá do outro lado do campo antes do tempo acabar. Caraca. 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 Pois é. O jogo só acaba quando termina. Exatamente. Exatamente. Caraca, maluco. Bom, se gostaram, deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. Quem quiser ajudar a gataiada e meus filhos, mande qualquer esmola para esse símbolozinho na tela. Foi nesse parquinho que eu adotei os meus filhos peludos. E, claro, agradecer aos membros do canal, que também me ajudam muito. Muito obrigado. É isso aí. E eu vou ficando por aqui. Até breve. Muito bom, cara. Esse compilado dele atrás é muito bom, mano. Não dá, não dá. Quero se superar cada vídeo, mano. Tá, gente. Esse daí foi o Fala de Tudo, trazendo para nós aí a parte 7 das vergonhas nos esportes. Momentos vergonhosos nos esportes. Cara, eu vou falar o quê? Acho que a minha reação já falou com o Cic, tá ligado? E os acontecimentos também. É aquela parada, né? Nunca come mole se você ainda não terminou de fazer aquilo que você tem que terminar antes. Isso serve para a vida, não só para os esportes também. É isso, mano. Mano, muito bom. Muito bom. Bom, gente, é isso. Eu vou deixar o link do Fala de Tudo na descrição do vídeo. Vou deixar o meu login lá para ele. Também deixem like para o cara lá. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E nos vemos em breve. Valeu. Valeu. Não vai me derrubar.